Música Bem vindos a mais um chapéu do pré especial, Guerras Secretas E hoje eu vou falar sobre Guerra Civil Talvez vocês conheçam essa saga que mudou o universo Marvel Junto com Vigadores à Queda, ela foi a principal história dos anos 2000 E ela abalou as estruturas dessa cronologia De forma diferente do que todas as sagas anteriores causaram Normalmente, desde as primeiras Guerras Secretas Desde que as grandes sagas, as grandes histórias que encontravam todo o universo começaram a ser feitas Elas normalmente reúnem todo mundo Fazem uma grande coisa bombástica Para depois tudo voltar como era antes da história em si Nos anos 2000 Logo depois de Vingadores à Queda Que foi um momento dentro da história dos Vingadores Onde eles foram destruídos Uma série de eventos Uma série de grandes histórias foram feitas anualmente, mais ou menos Que mudaram o status quo da editora Uma delas, uma das principais, foi a Guerra Civil Onde colocou o Capitão América Contra um grupo de heróis Contra o Homem de Ferro e um grupo de heróis A ideia que teve uma No início dessa saga Os novos guerreiros Eles se envolveram com um grupo muito mais poderoso do que eles Eram heróis que já existiam há algum tempo Mas eles São de segundo escalão E estavam fazendo um reality show para aparecer Porque todo mundo tinha esquecido a existência deles Eles se encontraram com um personagem chamado Nitro O Nitro explodiu Matou 600 e poucas pessoas Na cidade de Stanford Que fica nos Estados Unidos Além dessas 600 pessoas Dentro dessas 600 pessoas Morreram mais de 60 crianças A explosão ocorreu perto de uma escola De uma creche Isso foi motivo Para incentivar uma onda de Uma Uma lei A criação de uma lei de registro De todos os super humanos Capitão América O Homem de Ferro Ele estava encabeçando essa Essa lei de registro Enquanto o Capitão América Queria proteger as liberdades individuais Uma das grandes Dos grandes acontecimentos Que essa lei ia gerar É a revelação Ou você desiste de ser super herói E aí você revela Sua identidade secreta Para um banco de dados Que por mais protegido que seja Ele pode cair em mãos erradas E toda a sua família Pode correr riscos Um risco desnecessário De ser morto Bem, esse era o quadro Ele foi um pouco Bem diferente do Guerra Civil Do filme desse ano Do Capitão América Onde o grande O grande antagonismo Se dava entre o Capitão América E o Homem de Ferro Mas por causa dos Das destruições Que ocorreram E das mortes Secundárias Que acabaram Que acabavam acontecendo Com Na invasão Em algum trabalho Que os Vingadores Tenham sido feito Inclusive a invasão alienígena Que não faz o menor sentido O contexto Da Guerra Civil Dos quadrinhos Ele é Ele é muito melhor Eu acho Que ele foi muito melhor Trabalhado Mas é uma coisa Que não dava para replicar Porque Não existe Identidade secreta No universo Cinematográfico Mas enfim A saga vai terminar Com o Capitão América Percebendo A destruição Que ele está causando E desistindo Desistindo Do que Do que ele está fazendo Ele ainda acredita Nas liberdades individuais Mas ele se entrega Se entrega Provavelmente O Capitão América O Capitão América Nunca se entregou Num dos eventos Finais Que ocorre Dentro da prisão Da prisão Criada pelo Aumento Velho Que ficava Na zona negativa Houve uma batalha Entre os dois As duas facções De heróis E aqui Na história Nessa história Logo Nas primeiras páginas Do Da Do Taim Do Guerra Civil O que acontece É que essa prisão Alguém coloca ela Para se autodestruir E os heróis Têm que sair correndo Da melhor forma Que eles puderem Dentro do Teletransportador Manto Eles conseguem Fugir da cidade Da Da prisão Ambas as facções Conseguiram fugir Conseguiram fugir Mas são Não sem antes Algumas Alguns heróis Morrerem Dos dois lados Inclusive Parte da explosão Acabar Vazando Para a cidade Isso vai só Acirrar A disputa E a rixa Entre esses Dois lados Dos super heróis Nesse mundo Com esses heróis Divididos Ocorrem As outras As outras sagas Como Invasão secreta Com os Skrulls E o Reinado Sombrio Ou pelo menos Uma tentativa De Reinado Sombrio Com o Duende Verde Invadindo a Casa Branca Tentando dominar Os Estados Unidos Mas ele ocorre De uma forma Um pouquinho Diferente Do que aconteceu No Universo Meio Meio E culmina Na divisão Dos Estados Unidos Entre o leste E o oeste E a criação De dois Dois países Novos Que é o azul E o ferro É um nome Bem besta Para ambos os lados Mas enfim Foi criado Esses dois países O país Do Homem de Ferro É Ele tem a lei de registros O país do 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 Capitão América Ele é Ele tem uma Ele mantém aqueles ideais De liberdade E no meio disso Tem uma ponte Onde A Miriam Sharp Uma das mães A mãe de uma das crianças Que morreu Em Stanford Ela Ela acaba sendo O grande A grande figura política Para tentar unir Esses dois lados Nessa primeira edição Ela promove Uma reunião Entre Os dois presidentes Esses dois líderes Que é o Capitão América E o Homem de Ferro O problema Eles tem Eles mantém Aquela rixa Mas durante a reunião Que não estava Indo nada bem Acontece Um tiro Vindo de um local Bem distante Do lado do Capitão América A Miriam Sharp Morre E isso vai Acirrar Ainda mais A disputa Entre os dois lados Incitando uma guerra Aberta Entre O lado azul E o lado De ferro Essa primeira história Essa primeira A primeira edição Da saga Que vai se desenvolver Com Com O que a gente está Acostumado nos Taims Do Do Guerra Secretas Vamos mostrar O maior número De personagens Dessa época Que a gente está retratando Com alianças Desalianças Traições E E E E E isso E guerras E mortes Porque aqui A gente pode matar pessoas Mas é um desenvolvimento Bem legal Bem O autor O roteiro É do Charles Soule Os desenhos Do Francis Lennon E o Arte final Do Gary Alan Alan Guilham Alan Guilham São São artistas Do De primeiro escalão Da Da Marvel Tanto na Nos roteiros Quanto na arte E a gente vê A técnica deles Pelo menos a técnica Artística Muito bem empregada Nessa revista É uma revista Bem bonita mesmo A história O desenvolvimento Da história Do Charles Soule Também é legal O roteiro Ele mostra bastante Essa Essa desunião E essa Bem A A O rancor Que ambos os lados Guardam Um do outro Impedindo Uma Impedindo uma Conversa Entre os dois lados Impedindo Que eles aceitem Conversar E reunir O antigo Estados Unidos Né Novamente Que é uma figura Bem grotesca Um rei do crime Que se instalou Que matou O doutor Octopus E instalou Nele próprio Os tentáculos Mas o tentáculo Que tem uma certa Inteligência Se rebelou Queimou A mente Do Do Rei do crime E tem essa E virou Essa figura Grotesca Meio Zumbi Eu acho A história É muito legal É uma história Assim que vale a pena Ela De certa forma Ela faz uma complementação Da guerra civil Do que aconteceria ser Da 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 História Original Da guerra civil Bem legal Tomando um caminho Mais Apocalíptico Pelo menos Politicamente Apocalíptico E o único Personagem Assim que eu Achei É que eu não gostei Não que eu achei Bobo Mas eu achei Extremamente Descaracterizado Foi o Peter Parker Esse aqui é o O Peter Com o uniforme Meio do Do Falcão No entanto Ele usa essas asas E está do lado Do Está sempre do lado Do Capitão América Durante a reunião Inclusive O Homem de Ferro Traz A Mary Jane E a E a May A filhinha do Do Peter Que ficou No Reino de Ferro Porque na hora Da divisão Eles pensavam ser Até mais seguro Mas Embora A guerra Aqui O Homem-Aranha Voando Nas suas Nas suas Asas de ferro Embora a guerra Ela Cause Cicatrizes Nas pessoas Na mente Das pessoas Conseguem Tornar elas Completamente Transtornadas E Alteradas Não sei O modo que foi Retratado A personalidade Do Peter Ele não condiz Com o Peter Parker Ele é um personagem Completamente diferente E De certa forma Até bipolar Em alguns momentos Ao longo Da narrativa Eu acho que Essa É a única crítica Que eu tenho Para essa revista Que tem uma arte Muito boa Um desenvolvimento De história Muito bom Trata de temas De um tema De um tema Pós-apocalíptico De um tema Até De temas psicológicos Do Do que a guerra Causa Com as pessoas Num Num Sistema macro E num sistema micro Dentro de cada Da mente De cada um Mas tem esse porém Do Peter Parker Ser meio estranho Você não reconhecer O Peter Parker Que a gente conhece Do universo meio-meia Nessa nova representação Nesse Nesse novo universo Uma história legal Acho que vale a pena É uma das Uma das boas leituras Um dos bons taíns De guerras secretas Espero que tenham gostado Curtam o canal Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui embaixo O que vocês estão achando De guerras secretas O que vocês acharam De guerras civil E leiam Tapioca mecânica Com matérias Diárias Sobre quadrinhos Cinema Televisão Inclusive A gente vai ter Nessas próximas semanas Algumas Algumas matérias Sobre a Comic Con Que eu vou estar lá Filmando alguns Alguns painéis E Vendo os principais Lançamentos E tudo Todas essas coisas Muito legais Que a gente tem Na Comic Con Então A gente se vê por lá Ou então no próximo vídeo E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.